Ai, como é legal ser uma super vilã! Oi, Larisa, cadê seu pai? Aqui, você vai ter que escolher, mamãe, qual que vai ser o meu pai, olha aqui, ó! Ah, mas eu já sei que é seu pai, né? Eu tive que te fazer... Ah, verdade, mamãe, mas eu não sei! O pai é esse, agora eu tô confusa, se é esse grandão ou esse minuto? Eu achei esse minuto aqui, ó! Aaaaaaah! Oi, olha, olha! Oi, é nóis, querido! Papai! Pode assinar, pode assinar! Cucu dadá, cucu dadá, eu vou ser meu papai! Eu sou seu papai, amor, você vai ficar aqui assim, não pode fazer assim? Ai, claro que pode, eu vou estar um pouquinho mais alto, porque eu não tô mais te olhando, tá? Você é meu fim, você é meu fim, então vamos correr de papai! Para beber, querido, o adulto parou! Amor, olha só, por favor, vamos fazer o seguinte, para a gente comer todas as nossas tretas! Eu sei que você tá brigada comigo, meu amor, mas a gente pode postar uma corrida com esses E quem vencer vai fazer a pega ranta! Aaaaaaah! Adoro! Adorei! É o quê? É o quê? Responde pra mim! Vai, amor! Eu adorei a sua ideia! Ai, graças a Deus, meu amor! É, mamãe, eu vou com você! É o sangue para combinar com mulheres, né? Eu já fiz o power! Eu já fiz o power! É o power! É o power! Ele já foi! Eu já fiz o sangue! Isso! Não, 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 ele tá tão quietinho agora, porque eu não sei poder de terminar ele! Ai! Ai! Olha só, eu vou te jogar aqui! Ele tá confuso, mamãe! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nossa, mamãe! É, mamãe! O que é isso, mamãe? Você viu que ele bateu numa mulher? Você viu? Sim, mamãe! Mamãe! Papai! Estamos presos! Papai! Eu vou ajudar vocês! Vem cá! Ai! Ai! Descapota a gente, papai, com o macuinho! Amãe, empurra a gente aqui! Meu Deus! Empurra a gente aqui, papai! Estamos capotadas! Ah! Ah! É! Forte, amor! Vai! Descapota! Aaaaaaah! Yeah! Yeah, mamãe! Esse homem é um homem de fibra! Ele é um homem de ferro, né? Vai! Vai! Pronto! Agora a gente pode fazer uma coisa mais divertida! E por que? Terminar a corrida e vencer? Porque o Nei Aranha vai perder? Toma! Toma! É! Yeah, mamãe! Vencemos! Vencemos! Vencemos, papai! Mamãe, tudo bem? E você? Credo, mamãe! Que homem mais feio, mamãe? Tá! Homem Aranha, fala pra mim! O que você quer que eu faça? Ah, eu não sei! A gente podia... Hummm... Não sei, não sei! Não sei! Não sei ideia! Ih! Ah, bem confuso! Não sei! Eu posso fazer o que você quiser! Mas você não sabe como é que é! Não sei! Não sei o que eu fizer! Não é resposta! Eu quero um homem que tem atitude! Que saiba! Falar o que que eu quero! Eu não quero! Então eu quero! Eu tô te perguntando! Eu quero ir ali! Eu quero ir ali! O que que você quer fazer nesse vídeo? Eu vou te responder, Nei Aranha! Pra você ter! Tá bom! Eu quero ir aqui! Vem aqui, ó! Deixa eu te mostrar! E eu quero! Fazer o que aqui, Nei Aranha? Ei! E o que que você vai fazer? AAAAAAAA! Calma! Calma! Tem licença elétrica, filha! Calma lá! Pronto! O que que nós vamos fazer, papai postiço? AAAAAAAA! AAAAAAAA! Olha! Eu acho que a gente fez uma coisa muito errada! A gente acabou e deixou o McQueen do mal ali! A gente deveria ir no trem e pedir desculpa por Thomas! AAAAAAAA! AAAAAAAA! É boa! Né? Vamos roubar esse trailer? Vem cá! Olha só! Isso foi uma boa ideia, filha! Tá vendo? Sai daí! Eles pensam muito melhor do que os homens! Sai daí, papai! Isso! Vai atrás porque o homem sempre te esconde! Peraí! Eu tô elogiando a sua ideia! Mas qual é o sentido? Mas o papai do Thomas! E que o Thomas é o rei das trevas, mamãe! Ah, sim! Então vamos lá! Vamos! AAAAAAAA! Chegamos! Chegamos! Capotei! Capotei tudo, papai! Olha só! A gente não pode fazer barulho! Ai, agora virou uma chorão! Ai, você tá muito frouxo! Não tá falando nada! Quero proteger a minha família! Olha só! Ai! Então vai na frente, meu amor! É! Vai na frente! Vai na frente! Se morrer, vai morrer você! Você tá com dúvida, hein? Você viu? Eu andei malhando lá! Não! Eu não posso falar nada! Ai! Eu já tô vendo duas balas de fogo lá na frente, mamãe! Ai, cuidado! Minha bala de fogo parece que... Olha! É o Thomas. É! É o Thomas, papai! O que vamos fazer? A gente vai ter que espionar com calma! Porque se eu descobrir que a gente tá indo ver ele... Ele vai até começar a explodir a gente! Então ele tem que ir uns tempos aqui, ó! É verdade! Mamãe, você malhou os glutes? Eu malhei! Mas por que você tá falando isso? É azedio! Não, não! Não, não! Não, não! É a sua família! Ai! Nós somos mulheres! Devemos nos ouvir! Olha ali! Isso é Mother's Plain! O que a gente vai fazer com ele? O que a gente vai fazer com ele? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai fazer o Homem-Aranha! A gente pode usar o Homem-Aranha pra ser isca! O que vocês acham? Olha! Eu não vou fazer isca de ninguém! O que, Homem-Aranha? O que é? O que? A gente precisa... Eu vou, eu vou então. Mamãe, não, Tamara, eu não tô achando nada. Papel ou tesoura, papel ou tesoura. O que é a alha? É dois ou um. Mamãe, ele tá confuso, mamãe. O que é a papel ou tesoura? Não, é dois ou um. É dois ou um. Eu fui! Muita confusão. Eu vou. Thomas, me desculpa pelo que meu papai e minha mamãe fizeram com o seu amigo o Papo Indomar. Tem que ser muito inocente pra vir na frente do capeta conversar. Mamãe, mamãe. Tá tecendo engolida. Ah, ah, ah. Socorro. Mulher, você abateu. Ai, eu abateu. Ai, eu abateu. Ai, eu abateu. Eu apareci agora. E vocês merecem morrer. Ai, eu me ajudo a minha aranha. Mais alguma coisa? Toma. 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 Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Você me salvou. Obrigado, papai. Por ser o macho alfa dessa família e nos salvar. Toma. Essa foi uma super aventura do que? Da família da Regina. Toma. Ai, o papai não pegou ele. Toma. Toma. Toma, minha aranha. Reage. Reage. Toma. Reage, caralho. Ele vai morrer. Eu soco a bola do papai. Eu soco a bola do papai. Toma, toma esse filho da puta. Vai. Toma. 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 Obrigado.